Ah, não vou lá pra... Não vou lá pra São João? Claro, que a mãe da família está lá em São João, né? A gente quer tirar essa blusa. Porque o dia que está abaixo tem que dar pra caminhar um monte em terra. E lá é a barra, dá pra caminhar pra caminhar. Ai, como que eu esqueci de ficar no meio de cima e sair em São João? Vou montar os pés à água. Aonde? Claro, não. Ainda é que a gente acampou ali, né? Que beijo, a gente fica mais em acampar com a gente. Ah, eu já achei isso. ... A States. Ainda é a barra... Obrigado.